Música Ô Cida, nós estamos aqui na casa da sua tia, em Brasópolis, né? Isso Que é... você nasceu em Brasópolis? Não, eu nasci na Fazenda Santa Clara A Fazenda Santa Clara é onde? É município de Cariaçu Cariaçu? Isso Ah, tá Você é sobrinha da dolazinha? Sou a sobrinha dela, sou a sobrinha mais velha dela Aham Então foi uma grata surpresa encontrar você aqui E você concordar de contar um pouquinho do seu vídeo Porque você já contou um pouquinho Eu é que agradeço E aí eu queria que você falasse primeiro o seu nome A sua idade, onde você nasceu E aí eu vou deixar você contar Porque eu acho que você vai conseguir falar dos começos Porque você já viu meus vídeos, né? Aham Você sabe as perguntas que eu faço, né? Vamos lá, então, seu nome Então, meu nome é Maria Aparecida Barbosa Uhum E nasci na Fazenda Santa Clara Dia 8 de dezembro de 1958 Uhum Estou com 61 anos E trabalhei muito na roça Nasci na casa da minha avó Aí minha tia fala que foi na festa em Cariaçu Aí quando chegou eu já estava lá chorando Né? Ela nasceu, né? Então, fui criada lá na casa da minha avó Aí depois meus pais separaram a casa, né? Teve a casa deles mesmo E aí foi vindo os irmãos Você é a mais velha Eu sou a mais velha O pai, a sua mãe contou pra você Alguém contou Como é que o seu pai conheceu a sua mãe Como é que foi o encontro deles? Eles são daqui, da região também? Não, eles são de lá mesmo Meu pai morava na Fazenda Acho que ele morava na Fazenda Santa Helena Uhum E minha mãe na Fazenda Santa Clara E aí se conheceram Minha mãe tinha 17 anos Pra 18, não sei quantos anos eles namoraram Porque ele casou novo, né? Meu pai tinha 19 E minha mãe tinha 18 Sim Né? Aí se conheceram e casaram E graças a Deus uma família boa, né? Formaram uma família muito boa Mas como é que foi assim? Cada um morava numa Fazenda Como é que foi? Escolheram morar onde? Então aí eles moraram Eles casaram E ficaram morando na casa da minha avó Porque a minha mãe também É a filha mais velha da minha avó Então ficou morando na casa da sua avó Que é a mãe da sua mãe Isso Em Cariaçu Em Fazenda Santa Clara Na Fazenda Santa Clara Isso Tá certo E você lembra? Essa fazenda assim Essa casa que vocês moravam Era da colônia lá? Era da colônia Então era assim O patrão que fornecia a casa pra vocês Que jeito que era a casa lá? A casa era de tijolo mesmo Era de tijolo? É, de tijolo Coberta com telha não? Coberta com telha Tinha banheiro tudo não? Não Banheiro fora? Era E eu no mato né? E eu no mato? É Porque na roça não tinha banheiro É O piso que jeito que era da casa? Era chão batido Chão batido Chão batido Fogão de lenha? Fogão a lenha Não tinha energia elétrica? Não Era lamparina Lamparina, querosene Amanhecia com o nariz cheio de fumaça E a energia elétrica? Também não tinha Não tinha nessa época né? Até quando eu fui pra São José Não tinha ainda Energia lá Quando você saiu daqui pra ir pra São José? Não Ainda não tinha chegado energia lá né? Você tinha quantos anos quando você saiu pra São José? Eu fui pra São José eu tinha 16 16 anos né? Depois nós vamos contar esse pedaço aí Então você Qual é a memória mais antiga que você tem da sua infância? Ah da minha infância não tem muita coisa Porque a gente na roça não sabia nem o que era infância O que era adolescência né? A gente não tinha essas coisas Porque a gente pegava a idade de 6 e 7 anos A gente já ia aprendendo né? A fazer algumas coisas né? Mexer no fogão Fazer comida E a gente foi aprendendo assim né? Ajudando pai e mãe Ajudando pai e mãe Eu ajudava muito a minha mãe Porque por eu ser a mais velha Minhas irmãs tudo mais novas Aí era tudo Era eu Tratar dos porcos Recolher lá no chiqueiro As galinhas Mas de criança você fazia isso? De criança eu já fazia isso Hoje não pode né? Porque chama o conceito Na família pode Não pode assim A gente ensina né? E aí Eu fui vivendo assim aí Tinha minhas primas né? Também que era criada lá Vocês brincavam junto? Brincavam junto Mas era Pra nós brincar mesmo Era no domingo Depois do almoço Depois do almoço? Depois do almoço Depois que lavava os trens né? Falava lavar os trens O que é lavar os trens? É lavar as panelas Lavar os pratos Ah é os trens? É Mas de manhã no domingo Vocês faziam o que? De manhã no domingo E ele varre casa Consertar o fogão Consertar o fogão As paredes Se bem que na parede Era de tijolo né? Era de tijolo Mas a gente rebocava Vocês rebocavam? Rebocava com barro branco As paredes? É Ah que legal Era tudo rebocado com barro branco O chão também No sábado Ah aquele chão batido É na sexta-feira Eu ia com as minhas primas Buscar lenha Buscar a vassoura De guanchuma Ou a de alecrim do campo Para varrer o terreiro Que era grande Então deixava tudo limpinho Aí no domingo Ia pegar o frango Que era para fazer o pão moço Aí ia fazer macarrão amada E o frango Ah vocês comiam macarrão? É Aí era só no domingo Durante a semana Era arroz, feijão, um abobrinho Um chuchu Uma couve Esse era a nossa mistura Do dia a dia Aí a mistura mesmo Era só no domingo Que era o frango Sei Escuta Você falou para mim Na hora do almoço Que a gente estava comendo ali Que quando vocês iam pegar lenha Antes de pegar lenha É Rajava o cipó Para nós balançar primeiro Era eu A minha prima Ana Maria Tercília A Geni A Idalina E as veizinhas também Que é filha De uma prima Da minha mãe Então a gente tem muito Essa amizade Esse carinho Uma com a outra Mas no sábado A gente tinha A nossa tarefa Que era Limpar um pilão de arroz Que era para a semana Né Aí nós socavamos de três No pilão Uma ajudando a outra Trabalhava na roça Também um pouco E assim foi a vida Né Esse arroz Socado no pilão Ele ficava quebradinho? Às vezes ficava Às vezes não Porque assim Eu comi aqui Na primeira vez Que eu comi esse arroz Eu não sei como ele chama Ele tem um nome Diferente né É Tem o arroz vermelho Não Não É quando ele é quebradinho Assim É E ele é mais barato Isso Ele é mais barato E eu achei mais gostoso Porque na boca Parece que ele É Fica melhor o sabor dele Né E eu não esqueci o nome Desse arroz Como é que chama Vou perguntar Para a dona Lazinha Depois E aí Às vezes quebrava Às vezes não Não Às vezes não É depende do arroz Né Tá certo E quando Você estava falando Lá dos cipó Eu gosto Eu gosto das brincadeiras Das crianças Né Vocês pegavam Qualquer cipó Não Nós vimos que estava firme Né Porque se pegar lá Caía né Não Mas assim Tem qualidade diferente Você já sabia Qual que era Já sabia Que era o mais firme Que estava lá Que agora Não recordo o nome Né Aí a gente balançava Aí enquanto Uma estava arrumando Seu feixe de leia A outra estava lá Balançando Ah era assim Que vocês faziam Era assim que nós fazíamos Enquanto uma Ficava esperando a outra Se vocês não esqueciam Da hora E a mãe ficava brava Não Não esquecia não 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 Nós não esquecia não O nosso relógio Era o sol Ah que legal Vocês sabiam Sabiam mais ou menos Que hora era Pelo sol Então mas vocês não sabiam Assim é 10 É 11 É 12 Não Vocês sabiam É hora do almoço É isso É hora do café Era isso Era isso Olha que legal E a lua também Vocês observavam Também Você lembra De seguir a lua Lua nova Minguante Crescente Mas para fazer o que Para cortar cabelo Era para cortar cabelo Porque nós mesmo Não cortava né Porque meu pai não deixava Não Eu só vim cortar cabelo Mesmo depois de grande Ué mas e fazia o que Com esse cabelão Ah Enrolava ele Fazia um coque Fazia trança Quando ia para o cafezal Marrava pano Colocava o chapéu por cima Então você não cortava Nem escondido Nada Não Meu cabelo Batia na cintura Hoje eu uso assim Mas eu não usava Cabelo curto não Mas você não sentia Vontade de cortar Eu tinha vontade Mas meu pai não deixava Porque é um trabalhão Ficar cuidando né Era na roça Porque não tinha banheiro Não tinha shampoo Não tinha Não tinha nada disso A gente lavava o cabelo Com sabão de cinza Sabão de cinza A mãe fazia sabão de cinza Fazia A mãe fazia Minha mãe fazia Minha avó fazia Você aprendeu a fazer? Não Eu aprendi a fazer Mas nunca fez Não aqui não Nem São José Não tem como fazer Não tem A mãe achava ruim Quando as crianças chegavam perto Não Visita Chegava também Não achava ruim Não Quando era visita Estava conversando A gente ficava de longe Porque aí era conversa De adulto né Não É por causa do sabão Diz que chega gente Quando está fazendo Azeite de mamona Ou sabão de cinza Sim Diz que desanda É Aí não chegava ninguém não Porque Quase não ia né Porque durante a semana mesmo Ninguém se visitava Não Ah tá Entendi Você ia contar alguma coisa Eu interrompi você Não Então Vocês passavam a semana trabalhando Isso Sábado trabalhavam também Isso Quebrava o feijão né Pilava o feijão É E o arroz Só tinha depois do almoço Pra brincar Só depois do almoço Brincava do que? Ah Nós ia pra casa da minha avó Que nós gostava E passar a tarde lá Na casa da minha avó No terreiro assim Brincando Aí nós pulava corda Batia peteca Tinha uma figueira Três figueiras Grande Aí nós barravam Barrava o balanço Aí quando cansava De um Nós ia pro outro Aí ficava assim Até a tarde Aí a avó A avó dava comida pra vocês? Eu ia muito Na casa da minha avó Todo dia Eu ia lá pedir a benção Pra ela Durante a semana Ela fazia os bolão Dela de fubá né No forno ou na panela? Na panela Na panela É E ela guardava pra mim Porque ela sabia Ela guardava um pedaço pra mim Mas assim Quando a criançada ia lá Ela não servia um lanche pra vocês? Não 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 Porque a gente acabava de almoçar A gente ia pra lá A única coisa que a gente pegava Era água Então a gente não era acostumado A ficar assim Come uma coisa Come outra Então era assim Mas eu queria perguntar Das brincadeiras Vocês cantavam Quando vocês estavam brincando? A gente cantava muito Aquelas brincadeiras Brincar de roda Ciranda Cirandinha Passanel Era tudo cantado? Era tudo cantado Agora hoje É assim Já não lembro muito Não lembro mais né Porque o tempo vai passando A gente esquece E escola? Você foi na escola? Eu estudei até a quarta série Quando você estava? Na Fazenda Santa Clara Aí a gente estudava Na Fazenda Santa Helena Que aí tinha um professor Que dava aula lá Tinha professora Dona Francisca E você aprendeu? É Eu aprendi Ler e escrever Foi com ela Foi E você pensava de seguir depois? Estudar mais? Não Eu queria estudar Mas não houve essa oportunidade Porque quando a gente foi embora Para São José Aí comecei a trabalhar Já não deu Aí meu pai não quis deixar estudar à noite Essas músicas que vocês cantavam Era música de roda Assim Era da brincadeira Era da brincadeira Mas as músicas de rádio Por exemplo Vocês cantavam? De rádio Gostava muito também Música Caipira Mas você escutava onde? Eu escutava no rádio E quem tinha rádio? Meu pai tinha um rádio Aquele rádio mais antigo De pilha? De pilha Aí eu escutava Tinha a Rádio Nacional A Rádio Santa Rita E a Rádio Nacional Assim mais à noite Tempo umas oito horas Oito e meia Tinha um programa Que contava a história daquela música Ah é? Você lembra isso? Aí eu gostava de escutar Sabe? Aquela história daquela música Eu ouvia a música Mas é a história Dela Então era muito bonito Sabe? A história da música A história que a música conta Então aí eu escutava Aí meu pai e minha mãe Já tinham ido dormir Porque na roça dormia cedo Mas ele deixava você sozinha Escutando rádio? Aí eu estava já no meu quarto Aí ficava escutando Você levava o rádio para o quarto? Eu levava Ah olha E eles deixavam? Deixavam Que legal Olha só Vocês tinham o costume de rezar Em grupo? Sim A gente rezava Muito em grupo Mas antes da refeição Como que era? Rezava E também Os terços nas casas A gente juntava E ia rezar Mas vocês rezavam terço Em que época Que era o terço? Não é Assim Tinha que ter um motivo São Pedro São Pedro São João De Nossa Senhora Aparecida Ou as vezes A pessoa falava Vamos reunir tal dia Vamos fazer alguma coisa lá E vamos rezar E aí faziam café Biscoito Broca Então era muito gostoso Legal Eu esqueci de perguntar Vocês tinham água dentro de casa? Não Tinha que levar e botar no pote? É Era na bica E como que vocês levavam água para dentro de casa? Levavam no balde No balde No balde de metal? É Balde E essas latas Falava lata de querosene, né? Uhum Aí a gente buscava água na mina E trazia para dentro de casa? Trazia para dentro de casa Então A cama de vocês Como que era? Era a cama que fazia mesmo, né? E colchão de palha Mas peraí Fazia de madeira serrada? Não era tarimba, então? Não Era colchão de palha Uhum Que usava A gente só deixou desses colchões Quando fomos para São José Aham Você que preparava os colchões? Era eu Tudo em casa era eu Tudo era eu E eu falava tudo eu Mas por que? Porque eu era mais velha Então os outros eram tudo mais pequenos Então Eu que ia fazer, né? Uhum Aí buscava as palhas Rasgava Né? Tudo Aí enchia os colchões Aí na hora de dormir Aquele barulhão É Mas peraí O pano do colchão Quem que preparava isso? A minha mãe Minha mãe costurava Era pano de saco? Não Era Como fala? É chitão, né? Tinha uns Então era tudo estampado Era um riscadão, né? Que tinha A minha mãe que fazia E você enchia? É E aquilo precisa trocar de ano em ano? Não? Como que é? Porque ele fica muito amassado? Aqui trocava Quando começava a ficar meio baixo Aí a gente trocava Trocava a palha Trocava a palha Não dava piolho Pulga? Não Não Nunca dava? Não Então vocês não precisaram usar nada Nenhum produto Não, não Não usava não Produto químico Mesmo essas coisas Muitas Produto químico A gente conheceu na cidade Aqui na roça não tinha? Na roça não tinha O que a fazenda produzia As que o seu pai trabalhava? Então Na fazenda tinha Prantação de café Né? Tinha o café E aí cada colono Tinha o seu pedacinho Pra plantar milho Pra plantar arroz Né? Pra plantar feijão Aí depois de uma época Também os japoneses Arrendaram dois pastos Lá na fazenda Aí plantaram batata Aí Depois E foi feito As roças, né? De milho E feijão Abóbora A gente colhia muito Essa Antes do japonês Era na enxada Ou era mecanizado? Não Era tudo na enxada E meu pai Trabalhava de carreiro Né? Meu pai era carreiro Aí tinha aqueles arados Né? Seu pai arava então? É Com Com os bois, né? Aham Aí ele fazia Né? Arava a terra Pra poder plantar Escuta E o seu pai era carreiro Ele O carro de boi Era utilizado na fazenda? Era utilizado Pra quê? Pra buscar os alimentos Que colhia, né? Que nem assim Pra transportar É, pra transportar Que nem o milho Né? Quebrava o milho Aí eu juntava tudo assim Aí Quando chegava a tardezinha assim Ele ia lá e pegava E trazia, né? Aquele que tinha colhido Aquele colono Que tinha colhido naquele dia Aí ele ia lá buscar E trazia o arroz É... Cortava o arroz Aí batia com os bois Os bois que pisavam no arroz Ah, é? É Mas e aí? Botava uma lona embaixo Assim? Não Colocava no chão No chão? Assim Tudo assim E ele ia conduzindo o boi E ele ia de círculo Sei Pisando, pisando Aí debulhava todo o arroz Aí depois que nós íamos Tirava toda aquela paia Chocalhava Aí ponhava de um lado E juntava o arroz E aí tinha que abanar Aí abanava E depois ponhava pra secar, né? Depois que secava? É, depois que secava É Secava e depois quando chovia Recolhia e botava de volta É, assim O café, vocês também Trabalhavam com café Nessa fazenda? Trabalhei Trabalhei, banhei café Na fazenda Santa Clara E banhei café também Na fazenda Santa Helena Um ano antes de ir embora Pra São José Em 76 E como é que você era remunerada Pra isso? Era por produção ou não? Era por produção O café era por saca, né? Por saca que você conseguia encher Isso Cada saca Né? Se ponhava duas sacas Ia receber pelas duas sacas Né? De café E com que idade você lembra Que você trabalhou nisso aí? Ah, eu tinha 13, 14 anos 12 anos Já ia pra roça E quem? E você ficava com o dinheiro Ou você tinha que dar pro pai? Não, era tudo pro meu pai Dava pra ele? Tudo pro meu pai E quando você queria uma roupa Alguma coisa? Eu comprava A minha mãe mesmo fazia Minhas roupas A mãe fazia? É Com o tecido que comprava? Uhum Comprava em que cidade? Cariaçu Cariaçu mesmo? Cariaçu E você não aprendeu a costurar? Ah, eu sei Eu sei Colocar um zip Né? Eu não Mas você não Não interessei muito assim Uhum Eu não gosto muito de Fazer coisas assim Que fica parado No lugar Você gosta de De tá movimentando Uhum Né? O café Eu queria saber Uma criança consegue fazer a mesma coisa que um adulto? Ah, não consegue Não Não Mas ajudava, né? Porque era alto Tinha pé de café que tinha subido na escada, né? Pra poder Subia na escada É Aqui chama escovar o cafezal, não chama? Eu não sei Não Porque o pessoal quando vai limpar embaixo pra cair o grão Ah, nós usávamos era pano Ah, você usava pano? Grande E pegava quatro pedaços de pau, né? Assim Uhum Fazia uma ponta Aí nós falava a estaca Aí marrava um em cada ponta Era de quatro Pra não se mexer o pano Isso Aí colocava embaixo do pé de café Aham Né? E caía ali o café Aí a gente ia arrastando Aí quando ficava muito pesado A gente parava Tirava um pouco daquela folha que tinha caído Aí banava aquele café Colocava no saco Aí ia começar de novo De novo? É E então, como que chama aquilo que você abana o café? Chama peneira ou chama apá? Peneira Você já ouviu esse nome, apá? Já O que que é uma apá? Mas isso aí eu não sei não Você nem sabe o que é? Não Porque lá nós usava peneira, né? Peneira, tinha furinho É Peneira Peneira de arame Ah, era de arame? Era de arame Não era de Itacoara? Não, era peneira de arame Ah, olha só Abanava e saia as folhas, saia a sujeirada Isso Aí colocava no saco Como que é que colhe café assim? Você colhe só os vermelhinhos ou colhe mais ou menos? Não, pegava lá e puxava Os verdes, vermelhos, tudo, amarelos, tudo junto Isso, vinha tudo junto Você já comeu café quando ele tá? Ih, comia muito Não é gostoso? Era gostoso comer café E dá, desperta a gente também, não? Desperta É, eu reparei isso também Desperta, sim Você se corria de fome? É, porque a gente saía de casa muito cedo, né? Então levantava Cinco horas da manhã Tomava um café O café Era assim, um café puro Ou quem gostar de leite Porque eu não De um tempo eu larguei de tomar leite Então pegava o feijão Né? Às vezes cozido Colocava no prato Colocava uma pontinha de gordura de porco Uma pitadinha de sal Misturava ali com aquela farinha E comia aquele feijão E tomava uma canela de café e ia pra roça Quando era nove horas, nove e meia era o almoço Mas peraí, vocês levavam o almoço? Levava Tanto hoje que eu não gosto de comida fria É, quando faz a comida eu já quero comer Porque comi muita comida fria na roça Café fria, não gosto Mas e no café também Quando não dá pra gente fazer um bolo Pra levar Aí era uma mandioca cozida Era batata doce Às vezes abóbora Inhame Inhame Esse era o nosso café Da tarde Aí só vinha pra janta, né? Que era cinco horas, cinco e meia E já tava jantando Que banana vocês não costumavam comer? Comia Mas assim, banana verde também não? Também comia banana verde Cozinhava pra colocar pra cozinhar, né? Que nem se fosse batata Você comia E depois a gente comia Frita Frita também? É Verde frita? É Ah Aí é, chipzinho, né? Vocês já faziam esse chipzinho? Fazia E a gente caçava muita coisa Que era berdo-mato Conta aí o que vocês caçavam berdo-mato Ah, esse maracujazinho, sabe? O roxinho O roxinho É Às vezes Araçá Araçá Era gostoso Tinha aquele araticum Araticum É Muito gostoso também Né? Então a gente comia muitas frutas, assim, né? Aquele moranguinho silvestre Isso Aquele oquinho por dentro Dava Muito Vocês comiam broto de bambu, não? Tinha aquele Comia Tinha aquele, é... O joá O joá É Japoca, joapoca Sim É um que vem com uma capinha por fora, é esse? Comia muito Aquele joá também Gostoso, né? Aquele negócio Gostoso Tinha muita coisa que tem, né? Nossa, tinha muita coisa na roça Fofê Quanto que fartura que tem, né? Muita na roça Tinha muita fartura Né? E de verdura? O que que vocês comiam, assim? Tudo 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 Não tem falar Eu não gosto dessa verdura Né? Porque Como nós estava conversando, né? Era É Legumes Era chuchu Abobrinha Né? Cabaça Cabaça Vocês comiam cabaça? Cabaça, nós comia também Eu falo pra turma que come cabaça Vocês não acreditam em mim Come É Mamão verde Bucha, vocês comiam também? Bucha não Bucha não Comiam não É Aí tinha aquela erva de viado, né? Sim É Homeirão Esse Caruru Caruru Taioba comia, né? Taioba É Beldrega Tem um Beldregão Tem Que eles chamam, não sei Lobrobó Isso É isso aí? Nós comia Comia tudo Comia tudo O mato que nós ia Quando estava no cafezal mesmo Né? Que dava muito É Então nós Já na hora de ir embora Aí a gente já apanhava E levava Pra fazer em casa Pra fazer em casa Vocês comiam tudo cozido isso? Tudo cozido Comia cru também A ver comia cru É, a ver comia cru E mistura Durante a semana Era isso Era Era a nossa mistura Às vezes Um ovo Né? Porque tinha Em casa Tinha porco e galinha Tinha em casa Tinha porco e galinha Aí carne mesmo Era quando Às vezes ia na cidade Comprava Né? Um quilo de carne E mais no final de semana Era frango Caipira Ô Cida Quando vocês matavam porco Vocês colocavam os pedaços No fumeiro Assim? Colocava As tripas Mas era bom demais Ai que saudade E quem que livava o porco? Eu que ajudava Minha mãe Eu, minha mãe Minha avó Você fez linguiça Churiço Tudo isso você fazia? Fazia E vocês não tinham geladeira Né? Sobrava pra botar na lata? Sobrava A gente fazia É Dava assim um É Um pedacinho de carne Né? Que dava pra Um Um almoço Ou uma janta Né? Porque Como eu falei A gente era mais assim Família Primos Tios Aí fazia E fazia o churiço Né? Aí mandava Um pedaço de carne E um pedaço do churiço Né? E todos faziam assim A mesma coisa Quando matava o porco Aí a gente cozinhava Né? A carne Bem cozidinha Temperada Aí depois fritava E colocava na gordura Uhum Né? E aí ia usando Aí ia usando Né? E as linguiças Em si Colocava lá No fumeiro No fumeiro lá Aqui nem tem fumeiro Né? Aqui não tem É, ali tem um torrador de café Você torrou muito café Nessas bolas Torrei café também Torrava na panela Torrava Ali no torrador mesmo Né? Vocês botavam açúcar No café Pra ele ficar mais escuro Não? A mãe não tinha Muito esse costume Não que a minha mãe Falava que ficava Muito forte o café Fica mesmo É Fica mais forte A gente não colocava não E o açúcar Que vocês usavam? Que jeito era? Era esse açúcar mesmo Cristal devia ser Cristal É Vocês não usavam rapadura Açúcar mascavo Nada? Não Rapadura a gente usava Assim as vezes Quando ia fazer arroz doce Fazer paçoca Ah, tinha paçoca Eu ia te perguntar Dos doces mesmo Se a mãe não fazia Doce de abóbora Fazia Doce de cidra Fazia De figo É Mas fazia doce de laranja Da casca da laranja Da casca da laranja A laranja azeda Que é própria pra fazer Aquela mais grossinha Isso E como é que vocês conservavam Isso aí? Ou comia logo? Não, a gente fazia assim Bem preparado Então não estragava Apurava bastante Apurava bastante Pra não estragar E assim, quando guardava Essas comidas Não vinha rato, gato, cachorro Não, porque era tudo Bem fechado Em casa mesmo O meu pai Ele sempre teve assim Muita iniciativa De aprender Fazer as coisas Né? Aí Ele teve uma ideia De fazer É Forro De bambu Ah Né? Aí ele Ele fez Primeiro e forrou Ele que tramou É Aí ele fez o Porque ele já fazia Aquelas Aquelas esteiras Que colocava No carro de boi Aham Aí ele Fazia E forrou A sala Aham Um trabalho É, né? Só sobrava Passida Mas você aprendeu Pra caramba Tudo era parecido Aí Ajudava ele Forrar Aí depois Ele fez Forrou Os quartos Só não forrou A cozinha Aí a gente Rebocava também Com barro branco Aí ficava Nossa Aí ficava assim Aí onde tinha Colocava a lamparina Né? Que tinha uma Taubazinha Assim Ali protejava Direto Aí deixava Aí tinha um buraco Lá pra fumaça E pra cima Mas mesmo assim O marido O marido Ficava Uma parte Ficava É Mas assim Você ia falar Que ele guardava As coisas direitinho O que que era? Um baú? Uma canaça? A gente tinha As tulhas Que ele também Fazia De De bambu Não Na casinha Era fora Era fora De pó a pique Que eu falei pra você Que eu ajudava ele Fazer Aí a gente guardava E tampava Bem tampado E era bem Fechadinho Não tinha Perigo de entrar rato Né? Às vezes o rato Entrava Era o paiol de milho Né? Que era mais assim Mais abertão Mais abertão Você falou Que ajudava o pai Fazer pó a pique Mas era pra fazer As tulhas O paiol Essas coisas Mais simples É, mais simples Mas nunca morei Numa casa de pó a pique Você lembra das madeiras? E assim Meu pai fazia peneira Meu pai fazia É Aprendeu a fazer Gamela Né? Pra lavar as louças Lavar os trem Né? Era na gamela Era na gamela Aí de noite Tava escuro Abria pra jogar água Já ia a gamela Com a água e tudo Mas por quê? Mas porque era pesada Era muito pesada Aí ia jogar Escaparam da mão da gente E embora lá pra fora Mas e de noite? Assim Vocês iam no banheiro Também à noite? Como é que fazia? Não, não Eu não saía lá fora não Não tinha medo Eu usava Usava o pinico Ah, usava o pinico Dentro de casa Ah, você tinha pinico É, tinha Porque de noite, né? É, não tinha como Sair pra fora Falar em medo? Você deve ter escutado Muita história De assombração, né? Mas nunca tive medo, não Eu gostava Era de assombrar os outros Ah, 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 ah Então você foi uma assombração Ah, era assim O divertimento, né, Chico? Não tinha Que nem eu falei pra você Era a nossa infância Era a minha infância, né? E a fazenda lá É É uma fazenda Era uma fazenda Muito antiga Que era do tempo Dos escravos Nossa Né? Que essa minha avó Que eu falei pra você Ela pegou um pouco Da escravidão Uhum Né? É O nome dela Até É um nome muito bonito É Frutuosa do amor divino Nossa Que nome lindo É E assim Eu convivi muito Né? Com Meus avós Minhas Bisavó Né? Do lado da minha mãe E do lado do meu pai Eu conheci as duas Só não conheci os bisavô Porque eles já tinham falecido Já tinham falecido É Mas tive O que elas contavam pra você? Ah, ela contava Do tempo dos escravos, né? Que era muito judiado Os escravos, né? Uhum E Aí ela pegou um pouco Que o Aí tinha A fazenda lá Era 28 cômodos Tinha fazenda Nossa E moravam Os patrões moravam lá? Eles moravam em Santa Rita Aí eles iam sempre lá Eles não moravam direto lá? Não É Ficava lá Durando Assim um mês Dois meses Mas peraí 28 cômodos Usavam os 28 cômodos? Ah, às vezes usavam Às vezes não Porque eles Tinham sobrinha aíada Eles não tiveram filhos Então às vezes Vinha a sobrinha aíada É a sobrinha aíada Né? Que ia lá Aí minha mãe Trabalhou na fazenda A minha tia Trabalhou na fazenda Cozinhando Arrumando Cozinhando Arrumando Fazendo Você não chegou a trabalhar? Não Eu ia só pra fazer arte mesmo Porque quando A minha tia Tadinha Que Né? Que Deus apanha Né? Que as duas já faleceu É Eu ia lá na minha avó Chegava lá Avó Cadê tia Lena? Cadê tia Rita? Estão lá limpando a fazenda Que a dona Carme Ligou e falou Que vai vir Aí eu vou lá Vou falar Você não vai nada Porque você vai aprontar Vai aprontar E aí tinha o porão E eles falavam Que o porão Era assombrado Aí o que eu fazia? Eu pegava um pau Entrava dentro do porão E ficava escutando o trupé Das duas Aonde estava Aí cutucava De baixo pra cima E só via As duas correndo Aí um dia Nossa Minha tia Correu atrás de mim Pra bater em mim Mas não alcançou É Tinha um quarto lá Que não tinha janela A gente falava O quarto escuro Ah Qualquer coisa Vou te trancar No quarto escuro Né? Aí o que eu fiz? Ranquei o lençol De uma cama Entrei atrás da porta Desse quarto E chamei ela Aonde vocês estão? Aí minha tia Rita Respondeu Eu estou aqui Aí quando ela veio Pra encontrar comigo Porque a fazenda Era grande Aí escutei o trupé Quando ela chegou Bem assim Eu saio com o lençol Aí ela saiu correndo Pensando que era assombração Mas graças a Deus Nunca vi assombração não Não, né? Não, assim Meu padrinho Costumava falar Que morava Tinha assim O estábulo, né? E ele morava Do outro lado Do estábulo Não era na colônia E ele falava Que parecia Lá no terreiro da fazenda Porca com sete leitão Essas coisas assim Essas histórias Que eles contam Mas você nem ficava com medo Quando eles contam Eu não Eu não tinha medo não Eu nunca tive medo Até hoje você não tem? Não Eu não tenho medo assim De enfrentar a vida Eu acho que é isso que Eu aprendi muito a viver Correr muito atrás das coisas Vencendo E agora hoje Eu tenho isso comigo Eu venço Vou vencendo a cada dia Cada dia que eu amanheço Eu estou vencendo na minha vida Que legal Você falou Você falou Cida Daquele quarto Que não tinha janela Você sabe Para que servia Esse quarto? Ah Diz que era para trancar Os escravos lá Sei lá Mas não era lá Em cima Junto com os patrões? Era Eu acho Já escutei falar Que era para as moças Para não correr o risco De ninguém entrar para a janela Nem delas fugir É Mas eles não tinham a filha Não tinha por que ter esse quarto Mas não sei Mas já foi eles que fizeram a casa? Não Eu não sei Você não sabe Que era do tempo dos escravos Então você era antigo Então E era a casa de taipa Que eles falam Era aquelas paredes grossas Isso Taipas socadas De pilão Você viu aquelas paredes abertas Alguma vez? Não Não É grossa para burro Aí tinha a cozinha Entrava a porta da cozinha E saia lá Do outro lado Era grande a fazenda 28 cômodos 28 cômodos Devia ter quanto? Umas 50 e tantas janelas Para abrir e fechar? Isso Na casa do meu tio Lá de São José Tem Da minha tia Tem a foto da fazenda Sei Tem Tem a foto da fazenda Hoje não tem mais nada lá Porque Destruiu tudo Caiu Fazenda O sobrinho Não soube cuidar Perdeu A fazenda Então Ô Cida Quando vocês ficavam doentes? Ih, olha Se tivesse que morrer Morria Por quê? Cariaçu era longe São Gonçalo Era longe Então Mas o patrão Não dava nenhum transporte Para vocês? Não Não tinha Tinha que Pegar um cavalo E em Cariaçu Correndo Buscar uma condução Para levar Para São Gonçalo Nosso patrão Não tinha carro? Não Eles não moravam Na fazenda Eu sei Mas se calhar Eles também não tinham carro? Não Eles vinham montado? Eles vinham sobrinhos Que levavam Eles tinham carro Sim Mas não deixavam na fazenda Pousar Porque lá O transporte mesmo Para ir para a cidade Era cavalo Ah, por causa da estrada Que era ruim Era cavalo Entendi Você estava contando De doença Mas de certo A avó A mãe Sabia fazer remédio Não, eu sabia Alguns assim Alguns chás Né Que Eu tenho muita fé Com chá Né Então eu fazia Muito chá Né Para Estava com dor de cabeça Ah, eu um chá De erva cedreira Tomava E eu acho que A fé também Né Que ajudava A Né Se curar Você lembra De algum chá Que você tomou Alguma doença Que você secara Alguma aranha Que picou Ah, eu tomava chá De erva cedreira Erva cedreira De folha Erva cedreira de capim É Esse Favacão Mas para que Que era isso aí Você lembra? Ah Eu estava com dor Estava com Tudo era chá Era cishá Era cishá Né Poejo Tinha A sorda Né Sorda A folhinha redonda É Para resfriado Fazia Sorda Queimada Com leite É Para verme Para bicha Para Tinha aquele levante Levante Também Poejo Né Tudo isso A gente utilizava Na roça Mas você não sabe direito Para que servia Para bicha Era erva de Santa Maria Com hortelã Que fazia E chifre E chifre É Chifre de carneiro Isso Vinagre Vinagre Também Ganhava gotinha de vinagre Olha só E até hoje eu gosto desse chá Você gosta? Eu gosto Você tem um chifre de carneiro em casa? Eu tenho um pedacinho ainda lá em casa Ah Olha só Eu tenho E aquele Jogava ferradura em brasa Dentro do leite Você lembra disso? É quando a criança Estava desconfiado Usava Fazer essas coisas Você via a mãe fazer isso aí? Ah Fazia A mãe fazia Fazia Meus irmãos Né Lá Minha avó Né Minha tia E você lembra de simpatia Alguma coisa que a mãe fazia? Quando a criança Por exemplo Não queria falar Mijava na cama Ah Pra falar Esse irmão meu aí Ele não falava Ele tinha Acho que Quatro anos Ele não falava Aí falaram Pra minha mãe Mas isso aí Não voga não Porque Ele era pra ser Um xanxan Como assim Xanxan? Ué Porque ele Falou que era Dar língua de xanxan Pra comer Que a criança falava Ah Aí Tinha um rapaz lá Aí ele matou O xanxan Que A gente nem sabia Que não podia ficar Matando passarinho Né É Mas naquela época Podia É Aí Minha mãe fez E deu pra ele Pra ele falar Mas ele não deu nada Ele demorou Do mesmo jeito Pra falar Demorou É Não funcionou Não Ele não Ele não é Ele conversa Muito assim Mas não é É mais quietão Né E não teve assim Caso de cobra Aranha Escorpião Meu pai foi mordido Por cascavel É Mas aí O compadre dele Que tava com ele No cafezal É Pegou o fumo Né Mastigou o fumo E chupou Um pouco Daquele veneno Né E Marrou um Cipó Na perna dele Bem amarrado Pra cima do local É Pro sangue Não circular E aí Trouxe ele embora Só que aí Ele já não Tava enxergando Embaçado Ele não tava Enxergando assim Muita coisa mais Sim Aí levou Pra São Gonçalo Aí ele ficou Em São Gonçalo E ficou uns 5 dias Sem enxergar nada Você sabe se ele tomou soro Tomou Tomou soro Tomou Aí eles foram atrás Né E tomou soro Hoje ele fala Que o dedinho dele Ainda é amortecido Né É isso que eu ia perguntar Se não deixou Seguro É Foi a Cascavel Naquela época Que você morava lá Ocida O que você imaginava Que ia ser sua vida Olha Eu até nem pensava muito Né Porque eu era ainda criança E Não pensava Pra mim Era tudo assim Felicidade Né Porque eu tinha Todo mundo ali perto Né E Eu era feliz Cada dia Que eu ainda tô falando Pra você Né Ia trabalhar Ia com meus primos Então Quando ia arrancar feijão Mesmo A gente apostava Na rua de milho Ah Vamos ver Quem vai sair lá Primeiro na rua de milho Aí A gente Rapidinho A gente arrancava feijão Né Então a gente Trabalhava Brincando Mas trabalhava Né E era gostoso Era uma época assim Gostosa Né Ô Ocida E Você me falou Que com 16 anos Vocês saíram de lá Por que que vocês tiveram Que sair de lá Então Foi por isso Né Que eu tava te falando A minha tia Né Adora Ela morava em Pirango Sul O esposo dela Trabalhava Na feira Né E tudo E o irmão dele Solteiro Tinha ido Pra São José Aí ele foi Pra lá Pra São José Aí Meu pai foi Lá Conhecer a cidade Essa época Que ele Que ele foi Eu tava na Casa da minha tia Lourdes Que hoje é falecida Tava cuidando dela Aí ele foi Pra São José Aí quando ele voltou Ele falou assim Olha Nós vamos embora Pra São José E eu falei Como assim Embora pra São José Você já sabia Que São José Era uma cidade Né Aí eu falei Mas como que é Lá é a cidade Então como falava Estado de São Paulo Aí eu falei Assim Meu Deus Como que eu vou Ir Pra lá E eu ficava pensando Eu vou sair daqui Né Vou deixar minha avó Né E assim Tava ficando Minhas primas Que Eu cresci junto Com elas Lá Né Mas e como Assim Deve a obediência Aos pais Né A gente vai Pra onde eles vão E eu nunca fui De ficar longe Deles Né Aí Só pensava Seja o que Deus quiser E o que eu vou fazer Lá E eu não sei Mas eu não falava Eu não reclamava E aí foi Se aproximando A época Da gente Ir Embora Aí na Na véspera Da gente Ir embora Minha mãe Fez uma janta Minha avó Foi jantar em casa Que era a janta Da despedida Aí saímos De lá Três horas Da manhã Né Numa Combi Aí passamos Por Aparecida E de Aparecida Chegamos Em São José Eles passaram Em Aparecida Primeiro Ele passou Em Aparecida E ele falou A gente vai passar Em Aparecida Agradecer A Nossa Senhora E ela continuar Nos abençoando Para a gente Ser feliz Lá O cidador maior Era largar A avó E as primas Você falou Que não tinha medo Do que ia ver Pela frente Não Não tinha Porque assim A gente Sabia que era Para melhor Né Que era Por uma vida Melhor Porque A gente não ia Conseguir ficar Muito tempo Na roça Que hoje Lá Desses primos Tios Ninguém mora Mais lá Aí meu pai Abriu o caminho Meu pai saiu Foi para São José Aí depois O pai Dessas minhas primas Foram para Pozolegre Graças a Deus Estão tudo bem Hoje também Né Hoje mesmo Estava falando Pelo WhatsApp Aí a gente Começa a chorar E lembrar Lembrar daqueles tempos Isso É E aí A gente chegou Em São José Isso Dia Quatro De junho De 1965 11h30 da manhã Aí minha tia Já tinha feito Almoço Estava esperando a gente Vocês tinham lugar Para morar? Já tinha A casa Que meu pai Já tinha feito O negócio Né Graças a Deus A gente não foi Para lá Pagando o aluguel Mas aí tivemos Que lutar Trabalhar muito Para pagar a casa Que é onde Eles moram hoje Hoje está diferente Porque ele arrumou Né E tudo Mas tinha o esgoto Que passava no quintal Céu aberto É o mesmo lugar Que ele está hoje? É o mesmo lugar É a Vila Guarani Cristina Vila Cristina E ali cresceram os outros Meus irmãos Tem uma que nasceu Né Lá em São José Que é a Castuna E nós fomos Para lá Nós era em oito Ah você já estava em oito? Em oito Você imagina A aventura do meu pai Com oito filhos E sem emprego Né Ele foi procurar emprego Ainda Foi ainda Para procurar emprego O que que ele foi trabalhar? É Quando chegou lá Aí Falou O que que nós vamos Trabalhar? Aí que ele foi ver O que ia trabalhar? Sim Aí é providência divina Né E a gente Assim Sempre teve muita fé Né Aí o marido Dessa minha tia Ele trabalhava na Embraer Eu nem lembro O que que ele fazia lá Aí tinha um É Um canteiro de obra lá Né Aí meu pai foi trabalhar lá Aí ele trabalhou lá Eu não lembro Quantos anos Ele trabalhou E nós Fomos arrumando serviço Em casa de família Eu e as outras duas Irmãs minha Né Arrumando serviço Em casa de família E ele foi trabalhar lá E depois de um ano Que a gente tava em São José Minha mãe arrumou serviço No Pio 12 Sei Aí ele trabalhava lá Aí ele foi mandado embora Aí ele falou Sabe de uma coisa Aí eu não vou trabalhar Mais pra ninguém Aí eu falei Pai, mas que loucura Essa que o senhor Não vai trabalhar mais Pra ninguém O que que o senhor Vai fazer da vida? E aí? Aí ele falou assim Não Eu já sei já O que que eu vou fazer Porque lá na roça Ele teve a curiosidade De fazer o chiqueiro Pra engordar o porco Fazer um cimentado Assim pro porco Não ficar fuçando Muito barro Aí Ele falou assim Eu não aprendi Fazer lá Falei Mas lá o senhor Feio o chiqueiro Porco Ele falou Então Aqui agora Eu vou fazer casa E aí foi Fazendo Foi reformando Casa E foi E tudo assim E aí ele começou A fazer Desde o elcesso Até a eletricidade Tudo Entregava a casa Completo Né Hoje ele passa Se ele vê Ou alguma assim E ele fala Né Essa aqui foi eu que fiz Essa aqui eu reformei Né Tá com 83 anos agora Né E Minha mãe já tem 82 Sida Você tava me falando Na hora que a gente Tava almoçando Que você chegou Numa casa de família No primeiro dia Conta de novo aí Como é que foi isso aí É Perguntou né Se eu sabia cozinhar Porque Né Limpar a casa A gente sabe Mas lá na roça Rebocação Aí ela falou Pra mim assim Não Aqui vai varrer Passapando Você sabe Não Isso aí eu faço É Aí você sabe cozinhar E eu falei Ah sei lá Na roça Arroi, feijão E frango Caipira Aí ela falou Pra mim Então Você sabe cozinhar E daí Pra cá Até hoje Todos os casos Que eu fui trabalhar Né Foi Foi pra cozinhar Né Cozinhava Lavava Passava Tomava conta De criança E dava conta Eu com 16 anos Eu dava Tomava conta De uma casa Com 5 pessoas Lavava Passava Cozinhava Ainda tomava conta De uma criança 16 anos 16 anos Trabalhava de segunda A segunda Ganhava 300 cruzeiros Na época E você achava Que era uma boa Remuneração? Era porque a gente Não tinha outra coisa Pra fazer Tá Mas você Não se sentia Explorada Nem nada Aí depois Que eu fui Assim Conversando Conhecendo mais pessoas E ouvindo Mais pessoas Falando Aí a gente Vai aprendendo Né Que Muita coisa É exploração Aí eu fui Aprendendo Que ninguém Ia explorar E eu mais E ninguém Ia fazer Eu de boba Mais Porque eu falei Eu vim pra cidade Não foi pra ser Boba de ninguém Pra ser escravo De ninguém E tanto que eu deixei Deixei casas Assim Com panela No fogo E banheiro Ensaboado Lá pra lavar E foi embora Porque o negócio Ficou feito Do seu lado Opa Pra cima de mim Não Não Então Minha mãe Você fala Nossa Você não pode ser Assim Eu falei Não De bobo Ninguém vai Fazer Eu não Aí minha irmã Trabalhava numa casa Ela machucou a perna E eu tava Eu tava sem trabalhar Aí minha mãe Passou do serviço Aí ela Cercou minha mãe Ah Você não tem uma lá Que pode mandar Vim pra mim Porque A Lúcia Machucou a perna Não tá podendo vir Então Ela falou assim Ah A Cida tá em casa Que ela não tá trabalhando Então fala pra Cida vir Aí eu fui Aí cheguei lá Limpei Uma sala assim Era mármore no chão Limpei Sabe Tudo assim Bem limpinho Tudo Falei pra ela assim E aí É Olha lá pra ver Porque eu tinha esse costume De fazer Ver se o serviço tá bom E pedi pra olhar Aí ela foi Falei pra mim Ah não tá bom não Você vai limpar de novo Eu falei Eu não vou limpar não Porque eu só paro pra limpar uma vez Não limpar duas não Então por que você perguntou Se tava bom Aí Aí Olha Aí quando foi Aí tudo bem Aí quando foi Um outro dia E eu fui De novo? Não Você voltou no mesmo lugar? Eu fui de novo No outro dia A mulher não mandou-se embora não Não Aí sabe o que aconteceu? Entrei no banheiro A chave quebrou dentro do banheiro Aí a mulher tinha ido No cabeleireiro Nossa E aí pra sair de dentro Daquele banheiro O marido dela Teve que subir por cima Da teia E entrar lá Se rir né Eu tô rindo Hoje é engraçado É Aí entrou lá Tirou a fechadura lá Pra mim poder sair Aí ela chegou Aí E aí Cidio Você ficou trancado no banheiro Fiquei trancado no banheiro E não falaram nada Que a chave tava quebrando Mas a chave já tava quebrando Aí ela falou Mas esse Zezinho é tão bobo Aí eu falei Zezinho é bobo por quê? Se eu fosse ele Uma menina nova dessa Eu tinha agarrado você dentro do banheiro Pera um pouquinho A patroa falou isso? A mulher do homem? É Ela falou Eu tinha agarrado você lá dentro do banheiro Mas que mulher doida? Aí eu falei Nossa, mas você é louca Você é doida Tchau Fui embora Fui embora E a sua irmã? Não voltou nesse lugar também? Não, minha irmã voltou depois Aí Aí eu não fui Aí a minha mãe Veio de serviço E ela Dona Benedita Cadê a Cida? A Cida não veio hoje Aí minha mãe falou Se ela não veio Ela falou não Fala pra ela Ela vinha Aí a mãe falou assim Olha A senhora vai me desculpar Mas que eu conheça Ela não vai voltar mais não Se ela falou que ela não vai voltar Não vai voltar Não, Dona Benedita Eu gosto dela A Cida é muito legal A Cida faz as coisas certinhas A comida dela Gostosa Bem temperada E tudo E coisa A mãe falou assim Olha A senhora pode pagar o que for Mas aqui ela não vai voltar mais não Ela não volta mais E eu não volto mesmo Aí Pô da Bia Contou comigo Você não quis voltar Eu falei assim E eu não Falei pra ela Mas você contou a história com a mãe? Contei Eu falei pra ela assim Eu respeito pra ser respeitada Então isso que ela falou Não era brincadeira E eu não gostei Então eu não volto mesmo E não voltei mais Nunca mais Não tem uma história assim não Nunca mais eu voltei Cida e namorado Como que era pra vocês namorar? Não Não namorava não Meu pai não deixava namorar O pai não deixava? Não Trabalhava Tinha que chegar Tinha que trabalhar E chegar e entregar o salário na mão dele Mesmo lá em São José Tudo? É Até você casar foi assim? Até eu casar Então E como é que Não deixava namorar? Pera aí Mas alguma coisa você fez, né? Eu namorei e casei Namorou e já casou? É No primeiro? É Mas como que foi? Você conheceu ele numa festa? Como foi? Não Não Ele É Ele Ele é É um rolo de café com bolo Uma paçoca O meu tio é casado com a minha cunhada A minha cabeça dá um nó Nessa Pera aí Deixa eu ver O tio é casado O irmão da minha mãe era viúvo Ele foi embora pro São José Morar com a gente E aí chegou lá Ele conheceu A que é a esposa dele hoje Né? E aí eu fiquei conhecendo o irmão dela E aí eu casei com o irmão dela Tá Mas fiquei 13 anos casada também 13? É Ah, então você conheceu dentro de casa aí? É Aham Não fiquei E depois disso? Não casou mais? Depois arrumei uma encrenca aí também Mas não deu certo não Desencrencou? E hoje você tá? Tô leve, livre e solto Passarinho que voa Passarinho que voa É Livre É E faz muito bem, né? Porque assim Tem minha liberdade Né? Pra mim Ir e vir A hora que eu quero Né? Vou lá Cuido dos meus pais E assim Vou viver na Minha vida Você já se arrependeu De alguma coisa que você fez na vida? Não? Aqui eu me lembro Não 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 Mesmo essas que trouxeram dificuldades, desafios grandes pra você? Não Não, porque É que nem eu falei pra você É vencendo a cada dia Né? Como hoje eu tava conversando com essa prima Se a gente não tivesse os desafios Não tivesse os nossos problemas A gente não tem como viver sem ele Né? Então é ele que nos ensina a viver Às vezes ser a pessoa que a gente é Né? Que é a pessoa que a gente se torna Né? É isso aí Sem esse desafio Não tem nem graça Né? Não tem Não tem graça Esse é o temperão bom da vida É Muito bom E assim Graças a Deus Tenho muitas amizades Todo lugar onde eu vou É uma festa É na igreja É tudo Né? Então Qual é a coisa que você mais gosta de fazer Que você esquece da hora Não vê o tempo passar E você não Diz não pra todas as outras coisas E vai fazer essa Ah E é ficar conversando A tentar É? Sabe Então você não tá achando ruim aqui não? Não Muito bom E por que que você Demorou pra responder sim pra mim Pra dar entrevista? Aqui assim Fica Eu sou Eu gosto Eu gosto muito de falar Conversar Mas às vezes você vê que eu fico meio atrapalhada Não vi nenhuma vez Né? Você ficou atrapalhada mesmo Então Você tá falando da emoção? É A gente É Eu Meus filhos nem gostavam muito de sair de um comigo Ah Porque Quando eles viam a pessoa que eu conhecia Já falavam Mãe não para Não para Senão você vai começar a conversar É E aí Quando vi Eles já estavam lá E eu sem enganchada E eu tava enganchada A minha esposa fala isso pra mim também Ué Agora mesmo Aquilo Esse Que eu tava falando com ele agora Sim O Zé Roberto Fica conversando E agora ele começou a fazer umas fotos da gente menininha Sabe assim Um aplicativo lá no celular Ah um aplicativo que Sei E ele tá só aprontando com a foto de todo mundo Entendi Aí um dia eu falei pra ele Assim ele fez eu nova Fez eu velha Fez eu Ficou parecida? Ficou Aí ele falou pra mim Sim Eu falei Aí ele começou a mandar nos grupos Ah E eu falei pra ele Eu vou te dar a advertência Porque eu sou coordenadora dele Aí as outras meninas Isso mesmo Dá a advertência pra ele Tá bagunçando Quem sabe ele para Aí Mas Quando ele fez a capacitação Pra Porque tem que fazer uma formação Sim Aí eu não podia nem ir lá na formação Que veio pra essa pessoa Eu não sei o que ele viu Assim Que ele olhava pra mim Começava a rir E assim A gente conversa muito Sabe assim Aquela confiança Gosto muito dele A esposa dele As meninas Tem um rapazinho Ele mora lá na Vila Paz Então é Alguma coisa que ele vai fazer Ele já liga Né O Cida Meio pra consultar Se pode ou não pode É Então Mas é É isso O Cida Alguma coisa que te deixa triste Nessa vida Não Assim É Eu não gosto de ver Ninguém doente Né Assim Pessoa Que a gente quer bem Tem aquele carinho Né E tudo Que nem eu falei pra você Minha irmã ligou Que eu tava vendo Quase que Né Tem que voltar pra trás Mas Deus é maravilhoso Aí descobriu Que Mas na hora Já veio assim na cabeça Mede a pressão dela Né Porque minha mãe Você tava falando da sua mãe É Tava um problema sério De coração Né Foi medir A pressão dela tava baixa Então você A distância Você tá conseguindo Cuidar de um doente Lá que tá na mão de outro Da minha irmã É É porque Ela não tem o costume Muito de ir lá Isso aí Ela não tem a prática Que você tem É Porque Ela mora longe Ela mora em Jacareí Mas É isso Nossa Uma pessoa Assim Perder uma pessoa Que Você vai querer consolar Você vai querer Não É muito duro Muito É muito ruim Né E não tem um jeito Um manual fazer isso Não Cada um é do jeito É cada um é do jeito Você vai chegar e ver O que tem que fazer É meu sogro mesmo Eu cuidei do meu sogro Durante cinco anos Com muito carinho E se eu fosse pra mim fazer Eu fazia tudo de novo Você gosta de cuidar então Sim É Assim a gente Que nem eu falo É Custou pra mim descobrir o meu dom Porque Cada um de nós Já nascemos com um dom Que Deus dá Já tá escrito Mas eu custei E pode descobrir Né Esse dom De cuidar Né Mas depois Que eu descobri E assim É muito bom E é gostoso Né Eu já De criança Eu já gostava De sentar com a minha bisavó Né Pra ela contar as histórias Conversar Já gostava Mais assim De pessoas Com mais idade Pra conversar Né Então Naquela hora Eu queria que você contasse Alguma história de vó Você não contou nenhuma Você não tem nenhuma Que é a sua preferida Que você lembra Ah Eram todas Né Chico A gente não Mas você não conta Pra sua filha Pra seus netos Nem Eu falo pra eles Que eu gostava De todas elas Né A minha bisavó Né Que era Não Não A preferida A história Não do parente Ah Alguma história Que ficou com você Entendeu Então A história mesmo Que ficou Mesmo Que eu guardei Mesmo Né Com carinho Foi essa Da minha avó Da minha bisavó Né Ó E na Em Cariaçu Na Vorta Grande Era Vorta Grande Ah então Mas o povo não escutou Essa Você contou ali É Conte aí Como é Não era Lá chamava Vorta Grande Você tinha o que Nove anos É Oito Oito anos Sete Oito anos Né Aí eu ia com ela Não Mas o povo não escutou Você tem contato com isso A avó convidava você pra ir Ela convidava Eu falava que não ia Ela falava Vai lá e pede pra sua mãe Aí eu falava assim Aí eu vou lá E vou falar pra mãe Não deixar Aí E por que ela queria ir com você Queria companhia É companhia Né Só pra ela não ir sozinha Aí Ia lá Falava A mãe falava Pode ir Aí eu ia com ela Aí ela falava Eu vou comprar Uma barinha bolacha Pra você Que é a É duas bolachas E a maria mole Né E comprar o picolé Lá na Na soveteria Lá do Miguel Né Que aí o pai Miguel Começou a dar risada Né Falando Nossa Mas tem Miguel Pra tu Contra lado Mas tem Aí ela comprava E eu gostava muito Do sorvete De groselha Aí era o sorvete Que enquanto ela A comprava Maria bolacha Eu sentava Na porta Da venda Enquanto ela Pegava As coisas Que ela ia Comprar Aí eu comia Maria bolacha Depois ia lá Comprava o picolé E aí nós já ia embora Pra não chegar de noite Em casa Né Porque era longe E aí o mais Era assim Ia a cavalo Também Né Nessas vezes Você ia a pé Com a avó Eu ia a pé E a história Do picolé Que tinha que botar Dentro da paia do arroz Como que era Era o pai Que fazia isso Então A minha mãe Pegava uma lata Né Assim Uma lata Com uma tampa Aí Meu pai Passava lá na máquina Onde levava arroz Pra limpar Ah isso era pro seu pai Que trazia O picolé Aí ele passava Pegava a palha do arroz Ia lá No Na Na soveteria Aí chegava lá Ele despejava um pouco Daquela palha de arroz Colocava o picolé E ponhava A palha de arroz E estampava Aí ele colocava Dentro do Embornal Né Que usava E o picoá Né Que colocava a compra No cavalo Pra trazer embora Aí ele chegava em casa A gente já tava esperando Um pra cada filho Um pra cada um Ele trazia um pra cada um O seu era de grande E isso era Lá Não era assim Todo final de semana Não Era lá uma vez Ou outra Porque não tinha Dinheiro né Que a gente Comia Mais Na cidade Ia buscar mesmo Era assim Açúcar Sal Né Algumas outras coisinhas O mais Era tudo Da roça Mesmo Feijão Arroz Tudo era lá O fubá Tinha o moinho O moinho Era da fazenda Era da fazenda Quando quebrava O moinho Que não tinha como Eu fubá Aí juntava eu E minha prima Duas primas A Ana Maria E a Tarsília Aí nós ia Lá na Na chácara Lá De um senhor Chamado Juca Ferreira Ele era carpinteiro E já faleceu Também Ridículo Que só Tanto ele Como a mulher Aí o que que nós fazia A A Ana Maria E eu Ficava vigiando Coisa de criança De menina Né E isso era Nossa Vocês usavam o moinho Escondido? Não Não usava o moinho Não Depois que nós pegava o moinho Lá o pomar Tava cheio de pocã Pedia pocã E ela não dava Aí nós Se fazia de conta Que ia embora Aí A Tarsília Era mais magrinha Aí falava Tarsília Você vai lá E põe E joga E nós pega Aí ela entrava Por baixo da cerca Assim Porque assim Eu e a Ana Não cabia E ela que era Mais magrinha Passava Aí passava E ela apanhava Jogava pra nós Nós jogava Dentro do meio Do fubá Aí chegava distante Nós sentava E ia chupar A A pucã Sabe? O homem não dava Você se pegava E nós fez muito isso Assim Subia Laranjeira Goiabeira E era gostoso Põe as coisas Do pé Sim É uma delícia Ir lá no pé Chupar laranja A jabuticava Cida Eu tinha perguntado Pra você Você falou Da fartura Da roça Eu lembrei Quando você chegou Em São José Você não tinha Aquela coisa De ter Uma abobrinha Uma cebolinha Uma couve Do quintal Tudo comprado O que você sentiu Quando tinha Tinha dinheiro Pra comprar Porque É Às vezes Não tinha o dinheiro Pra comprar Nós comia arroz Feijão Assim Uma farinha Minha mãe Trabalhava No Pio 12 Aí Tinha o pão Né Que Sobrava Que Servia café Pros doentes Aí tinha Irmãzinha Aí eu Dedando a irmã Aí ela já faleceu Ela pegava Ela gostava muito Da minha mãe Porque minha mãe É uma pessoa Muito honesta Trabalhadeira É Esses 20 anos dela Ela teve uma falta Que foi as férias Que ela confundiu O dia de voltar Ela trabalhou 20 anos Sem falta Caramba É Então a irmã Eu queria muito bem ela Porque Pra cozinhar Fazer os bolos É Fazia roscas É Fazia Rocambole Essas coisas Toda minha mãe Fazia Então tudo Que eu sei Também Eu aprendi Com a minha mãe Né E Aí a irmã Dava esses pão Aí já vinha Passar as manteiras Aí nós chegava Chegava lá Nós ponhava Numa forno Colocava no forno Dava uma esquentadinha Fazia uma chaleira De De chá De favacão Sim E aí sentada A gente ia tomar café Com torrada É Não tinha dinheiro Pra comprar pão Todo dia Porque era apertado mesmo Com oito filhos E tudo E a gente Tava ainda buscando E a mistura As vezes Era muito difícil Mas A minha mãe Levava também A pele do frango Que tirava Pra fazer Chegava lá Limpava E a gente fritava Era a mistura Que a gente tinha Mas foi assim Gostoso Porque Também Foi o meu tio Pra lá A família foi Tava junta Aí depois Foi assim Hoje O que é Marido da minha irmã Foi o cunhado Que é cunhado Da minha irmã Hoje também Tem um primo Que já faleceu Morou em casa Também A gente colheu Bastante gente Em casa Muitos Fizeram a vida Começando Dali de casa Né Ô Cida Você Acho que o ser humano Tem solução Essa bagunça Que tá vivendo O mundo hoje O que você acha disso Mas essa Coisa tudo Acho que é o povo Né Não é o mundo Porque o mundo Em si É muito bom De você viver Se você sabe viver Né É o povo Porque A ganância Do homem É querer saber Mais do que Deus Mas ninguém sabe Mais do que Deus Né Porque Deus É Deus Cida Eu gostei muito Da entrevista com você Eu Assim Por mim Eu posso dar Por encerrado agora Mas se você quiser Falar alguma coisa O espaço é seu Então Que nem você perguntou Eu casei Eu vivi 13 anos Né De casada Tá gravando ainda Não tem problema E assim Tive meus filhos Né Que eu não arrependo Por nenhum Trabalhei muito Batalhei Pra eles Estarem bem Hoje Né Casada Tem a mais velha Que mora Em Jacareí Graças a Deus Bem casada Tenho Tem duas filhas É Tenho meu filho Casou bem também Uma ótima esposa Tem duas filhas Também Né Aí tem Tem a outra Né Que tem uma menina E E as outras duas Outras duas Cada uma tem um Então Eu tenho oito netos Por todos Né Um anjinho Tá com Deus Né E aí vou tocando A minha vida Assim Quando precisam Eu estou Né Com eles É Um precisa Tô lá Outro precisa Eu tô lá E é assim E Né Hoje Tô cuidando Meus pais Né Assim Vou Lá Três dias Na semana Quatro dias Aliás E E os outros dias Que com a outra irmã Aí eu tenho uma Na quinta-feira Outra final de semana Mas aí Quando uma Quer sair um pouco Às vezes assim Eu falo com a outra irmã E assim a gente vai Porque Eu falei Foi muita batalha Pra ele também Nos criar Né Então Agora nada mais Do que justo A gente cuidar E a gente tem que cuidar Enquanto tem Eu com meu pai Nós era meio assim É Meu pai um pouco Cabeça dura É Modo de dizer Né Teimoso E eu também Muito teimoso Então É Nós dois Às vezes Dava uma Sabe Mas nunca foi assim De Ficar sem se falar Como às vezes Até hoje Filhos Ficam sem se falar Né Com o pai Abandono Mas a gente nunca Tem essa coragem De fazer isso com eles Né Então quando começou Esse corona Eu não tava indo lá Passei uns dias sem ir Porque Eu moro Dá uns dez minutinhos Da minha casa Rapidinho Na casa deles Mas Por tá saindo na rua Aquelas coisas todas Eu não tava indo E minhas irmãs Tavam lá também E eu falei Então não há necessidade De eu tá indo Ficar querendo Tanto de mulher lá Né Sim E Mas quando junta tudo Nossa Parece um Uma caixa de marimbom Que é Um fala Outro fala Outro fala Outro fala Olha eu vou lá Pra você Só nós faz a festa É Então Ele começou a ficar preocupado Comigo Né Perguntando Porque você não parecia É Que tinha acontecido Alguma coisa comigo Aí minha irmã falou Aconteceu nada não É por causa do corona Mas como ele tá com parques Agora E é o Alzheimer E é o Alzheimer Também que ajuda Esquece um pouquinho Né Aí ele falou Não Aconteceu alguma coisa Com ela E vocês não querem me falar Aí eu comecei a ir de novo Lá na casa da minha mãe Aí eu vou Sabe Vou lá Chego lá Eles já tomaram o banho Vão tomar café Tomo café com eles E quando eu tava Trabalhando direto Eu passava todo dia Lá pra tomar café com eles Depois eu ia pro serviço Né E médico Tudo Tudo é eu Né Eu falo Tudo eu Tudo eu Então É Faça minhas coisas Assim Tenha pastoral Mas E Não deixo de cuidar deles Né Minha mãe E assim a gente vai levando a vida Cida Um abraço de longe pra você Um abraço pra você Muito bom conversar com você Tô te abraçando aí Tô sentindo Muito joia Viu Acho que o povo vai gostar muito dessa entrevista É Então Não sei né Eu procurei falar da Da melhor maneira possível Né Mas é a energia da pessoa É o que você passa É uma coisa boa É Isso é bonito É assim É coisa do abraço Que nem você falou agora Né Eu tô te abraçando Eu tô sentindo Um abraço É Eu trabalhava Lá no Onde meu patrão morava Tinha um rapaz Na manutenção Passava Falava bom dia E não respondia Aí Ele começou a ver A menina passar Ah bom dia Bom dia dona Cida Eu bom dia Aí ela falou assim Cadê aquele abraço gostoso Aí eu ia Abraçava ela Sabe Aí ela falava assim Ai que gostoso Ganhei meu dia E saia E assim foi Ele foi vendo aquilo Aí confundi E contei com ela Ela falou assim Oi dona Cida Eu falei Oi Cadê meu abraço Eu fui e abracei ela Aí Ele falou assim Ai eu quero um abraço também Mas ele já tinha atravessado Do outro lado Eu falei Então volta aqui Aí eu abracei ele Aí decidi É pronto Então Quebrou o gelo As pessoas falam pra mim Que eu tenho um abraço Assim muito gostoso E eu não sei Mas tem mesmo Que eu nem dei o abraço E já senti que era bom E eu não sei assim Sabe O Chico Chegar Se eu tô com um problema Eu posso tá assim Lá embaixo Porque as pessoas Não tem culpa Daquilo que eu passo Daquilo que eu vivo Se eu tenho problema Você não tem culpa Né E eu que tenho que procurar Resolver Então Eu não maltrato ninguém E se a pessoa precisa Daquele abraço De conversar Eu chego Eu abraço Eu converso Mas só eu sei O que eu tô com ele por dentro Né E assim Eu vou levando A gente vai Caminhando Conhecendo Né E como meu avô falava A gente Nasce aprendendo E morre aprendendo Então Meu avô ensinava muito pra gente Né Conversava Eu dava muito conselho Então O que eu sou hoje Eu devo também A meu avô Minha avó Né A minha tia É Aprender com elas Né Então isso é E a importância Da vida da gente Legal Como que acaba a entrevista Alcita com você Eu não sei Eu já parei umas duas vezes Eu não sei Como que você vai acabar não Porque eu falei pra você Que quando eu começo falando Para Aí vai lembrando Vai vindo Vamos deixar a ponta Porque você vai ficar uns dois dias ainda Não vai? Sim Então a gente vai conversando mais A gente lembra algum episódio A gente volta lá Tá bom? Tá bom Obrigado Sim, nada Sim, nada Sim, nada A gente volta já Até a próxima Legenda Adriana Zanotto